Música Senhoras e senhores, a Arena Sombra Fight Vamos para a próxima luta Modalidade Muay Thai Peso até 63 quilos Córdoba Azul Representando a Academia Sombra Team Senhoras e senhores, recebam Se o P elo de gol Baila papatá 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 Modo de derro de inf schaffen Nós comanã não vamos divertir Modo de derro foi sem pão EB Aque não tem mole, vem pra BR Faço um guiar pra querer E o seu adversário do povo brasileiro, representando a academia Brutus, senhoras e senhores, recebam Miguel Torres Vinho. Música 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 Música